Sim, gostaria de mostrar um amigo. Um momento. Ah! Apertado um carro desse. Tio Chavinho. Sim, Gion. Estou dentro do carro MAN. Como vou oferecer. Próxima semana vai chegar a oferta e vou trazer este carro para Brasil. E agora... Só posso apresentar o carro pelo filme, pelo papel. Vou receber a tecnologia. Vou mandar na próxima semana, quando recebo. Com toda explicação, também a TS Industry está dando tudo muito certo. Desculpa. Hola, Mica! Gar kein Problem, Mica. Überhaupt kein Problem. Ich krieg ne... ouvim ó ó eu eu não eu Então, eu vou mostrar esses detalhes. Pelo papel, tecnologia do carro e agora só como referência, como foi mais construído uma segurança para o mato, para não quebrar as lâmpadas quando passa pelo mato mesmo. De qualquer maneira, não pode quebrar alguma coisa aí que foi feito algum aumento, alguma alteração. Tudo bem, agora só para referência. Agora, mais um pouquinho. Opa! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.